E aí o amiguinho vira do asfalto não é bom não em bichão é bem você tá com sede é que você tá com sede é bichão olha só tem base não que que a natureza tô na beira br aqui ó cara tô passando motoca na beira da rodovia o parceiro que eu encontro aqui e água para ele gente não tem base não né bicho é bagulho aqui tá buscado vai dar água aí que a seca tá feio e aí Ah, eu também vi a mão, né? Olha a passagem, tá? Olha a passagem, né? Ah, Thiago, você vai lá para o asfalto. Estou vendo que você vai para o asfalto. É a Ruelinha mesmo. Vai, Timora. Vai, 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 vai. Vai, porra. Vai. Está caindo lá para a beira, Thiago. Está passando de moto. O salzão já foi. E o Tatu está aqui. E o Tatu está aqui. E o Tatu? E o Tatu? Lá? Não. Asfalto, não. Não. Vai para lá. Serra das Boias. Vai para a serra. Você tem que correr. Você tem que correr. Tem que vazar no braqueário. Tem que sumir. Vai. O povo vai achar que você morreu. É isso aí, moço. Reserva da Tureza. 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 Legenda Adriana Zanotto